Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês jogando o Untundown. Quarto gameplay da série aí, né? Vamos terminar esse jogo que, mano, bagulho dá um cagaço da porra, né? Os últimos vídeos aí foram bem tensos, né? Eu quero pedir aí pra vocês curtirem na nossa página no Facebook, nos seguir na stream, dar um follow no Twitter. E lembrando, né, cara, vamos compartilhar aí, vamos favoritar, vamos comentar, porque nos ajuda bastante na divulgação do canal, né? Espero que vocês estejam gostando da série e, mano, esse vai ser um jogo que eu vou terminar essa parada, porque o bagulho é sinistro, velho. É algo que, tipo, vocês vão dar risada eu tomando sustos, né, cara? Eu tô aqui com essa mina aqui, acho que eu sou, acho que aquele cara é o Mike e acho que essa mina é a Jéssica, vulga rasgadeira, né, velho? Os bagulho ali em cima ali, o que que é, velho? E eu tô seguindo ela aí pra ir lá no, sei lá, no moinho, sei lá, velho. E aí, boquinha linda, que tal uma foto? Isso aí leu minha mente. Manda nude? Ok. Mano. Vai achar alguma coisa lá atrás, não é possível, cara. Esses caras de idiota, velho. Cara de me pega da porra que ela tá. Vai, vai. Isso. Ai, meu Deus. Saiu perfeita. Perfeita. A gente é o casal mais bonito. Pois é. Devia ser modelo. Fica com essa câmera pronta e talvez eu deixe você começar meu portfólio. Lá na cabana. Olô, Cosmood aí, ó. Saquei. Mano, cabana, velho. Não gostaria nem de ir pra lá, velho. Vou dar um rolê aqui pra ver os bagulhos, pra ver se tem alguma coisa. Minha esposa já terminou esse jogo, pra vocês terem ideia, cara. Tá muito frio. Peraí, deixa eu esperar ela falar aqui. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. Safadenhos. Esses dias a gente marcou de ir pro Maitai, né, mano, que a gente treina e tal e tudo mais. Ela simplesmente esqueceu da vida, cara. Nem preparou minhas coisas, nem nada, tá ligado? Eu cheguei em casa lá e ela tava com os olhos vidrados jogando o bagulho. Nem lembrava mais o que tinha que fazer, cara. Ela já terminou e quer fazer os sinais diferentes, né, cara. Porque tem como você... Opa, deixa eu falar com ela aqui de novo. Tem como você mudar, né. Matar menos pessoas e tudo mais. Acho que tem que voltar. Deixa eu falar com ela de novo. Dá pra falar com você? Não. Ali dava, né. Eu não falei. É, eu também acho. Mano, não preciso nem dizer que o som tá bem alto aqui, né, véi. Tipo, na minha TV aqui. Tô com fone de ouvido aqui pro bagulho ser mais... Mais filha da puta. Meu Deus, um totem. Quem que morre nessa porra? Pô, essa mina é uma gente boa, véi. Totem de perigo. Eu queria conseguir pegar toda essa história aqui, véi. Mas eu acho que eu não vou conseguir não, véi. Esse é o totem, beleza. Mas tem essa história aqui, véi. Que eu acho que você conseguir pegar todos os totens, né. Aí você consegue ver o que tá rolando. E foram levados à loucura, assassinos. Sai fora, mano. Sai fora aqui e já era. E aí, mano. Essa é a cabana ou não? Tá certo. Vamos ver. É. Boa, Mike. Mano, eu tô bem sentindo essa porra já, véi. Uh, aê. Você é um gênio. Você é um gênio, é? Tô no cagaço da... Mano. Ai, filho da puta, velho do céu, mano. Mano. Dá pra entrar lá de novo? Nossa, Jesus, cara. E não basta, tipo, só aparecer o cara. Não tem que fazer... Pum! Nossa, mano. Isso é louco, véi. Nossa, ó. A neve caindo ali em cima. Tá do caralho isso aí, viu? Bora, caralho. E se abram os portões. Minha mina colocou pros controles fazer... É... Pro... Tipo, pras alternativas sendo controle. Ela fica arrastando o controle igual uma mongol, tá ligando? Mas isso é incrível. É isso aí. Eu toco os sucessos. Mano. Mano. Por que você não gosta de jogar assim? Não sei por que eu tô jogando essa bosta. Não parece animado ainda? Eu tô tão animado agora. É tipo uma aventura. Uma escapada sexual. Nesse frio você tá animado? Tá louco, mano? Tá pior que japonês aí, véi. Ó o bumbum. Bumbum guloso. Fita da polícia. Ih, mano. Nem vi. Deixa eu ver. Da Hannah e Betty. Achei que tinham se livrado. Bom, eles nunca fecharam a casa. Ok. Tô arrepiada agora. Hum. Só você é. É respeito, né, véi? Vamos lá. Ou não, né? Isso é bem gentil da sua parte. Atualização de status, cara. Deixa eu ver. O que que mudou ali, véi? Ah, eu fiquei mais românticozinho, véi. E eu tô gostando menos do Matt, é isso? Sei lá, mano. Não entendo essa porra, não. Deve ser. Vamos andando. Vamos andando rápido. Vai, bumbum guloso. Vai na frente. Tem alguém aí? Não sei nem por que que eu tô rindo, né? Eu já tomei um sustão ali, cara. Ai, velho. Pra que fazer barulho, cara? Você ouviu isso? Eu ouvi... Alguma coisa. Não, velho. É. Ai, Jesus. Já deu 20 minutos já pra eu parar? Ah, caramba. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé, museu de cera, pra beber chocolate quente com a Emily. Ai, filha da puta. Porra. Ei, Jessica. Ah, eu tô bem. Puta merda. Você me assustou. E como acha que me senti? Ah, você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho todos os meus set de membros. Ah, tá. Dá pra sair? Ah, não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Sai sozinha aí, trouxa. Ah, empurra o carrinho. Eu vou pular nessa porra, né, velho? Tá bom, tô indo até aí. Mudei alguma coisa ali, hein, galera. Puta puta! Esse cara tava querendo me matar? Será, velho? Me ajuda a empurrar. Me ajuda a empurrar. Vai, mano. Tô empurrando, velho. Mano, acaba qualquer tesão, velho, uma mina dessa rir assim, cara. Mano, eu tô num cagaço. É um cagaço. Ai, Jesus, cara. Meu Deus, meu Deus. Triângulo. Ei, 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 ei. Puta! Merda! Ai, meu Deus, você tá bem? A voz dessa mina, velho. É? É... Eu tô bem. No mau jeito nas costas aqui, mas tá de boa. Tô gravando em pleno sábado, galera. 23 horas, cara. Daqui a pouco eu vou olhar o... É o horário do satanás, né, mano? Após a meia-noite. Por onde é que eu tenho que ir? Posso oferecer um pouco de consola e segurança? Que me fodendo aí? Outro totem, velho. Totem, né? Eita, Giovanna. Totem da fortuna, velho. Você é louco, velho. Que 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 foi? Apareceu alguma coisa aí? Eu não vi se apareceu, cara. Jesus, cara. Para com isso, mano. Você não vai correndo em vez de ficar andando, velho. Ai, cruzou. Ai, cara. Ai, cara. Eu acho que é hora de ir embora. Então tem pra lá e tem pra lá, é isso? Ó, tem um bagulho piscando ali, velho. Eita, Giovanna. Nossa. Esse lugar é uma bela cilada. Uhum. Cilada, Bino. Hum, meu Deus, cara. Tinha pro outro lado pra ir ou não? Eu não sei. Tinha pra lá, não tinha? Ah lá, tinha. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Como assim recente, cara? Ah, Jesus, cara. Esse lugar é... Mano. É tipo... Histórico. Caverna bizarra. Deve ser nativo americano, né? Não acho que os mineradores eram chegados... Mano, eu devia ter visto minha mina jogando isso daqui tudo, velho. Não, é tipo um altar ou algo assim. Dedicado a quê? Ah, porra nenhuma. Quero ir embora daqui, velho. Já achei que tem gente... Já vi que tem gente aqui. O mano tava atrás de mim, mas eu não... Não tinha como saber, né? É legal que depois que você termina o jogo, tem como você fazer todas as partes de novo, tá ligado? Aí acho que dá pra você voltar e refazer a história. Minha esposa tá fazendo isso, né? Vai, bummuguloso. Uma luz no fim do túnel. Ih, aquela luz lá em cima, ó. Peraí, eu quero vir pra cá. O que que tem aqui? Pro lado oposto que ela tá indo, tá ligado? Ui, outro totem, será? Caralho, eu tô achando totem pra porra, velho. Com certeza minha mina não explorou tudo assim. Ou explorou, sei lá. Mano, a mina tá morrendo, velho. Totem dá perda, cara. Ó, já achei mais umas partinhas ali, velho. Meus gatos tão aqui no quarto, velho. Então eu tô com o terror fazendo o barulho da porra e eu tô mó cagaço aqui, velho. Só tem dá perda porque alguém vai morrer, né, velho. Tô bugando aqui. Eu tava olhando pros gatos enquanto eu tava... Aqui não tem nada, beleza. Muito bem, quando o Josh disse cabana eu me senti como um presidente. Bem presidente mesmo. Presidente. Ah, tá planejando me levar para a suíte presidencial? Quer dar uma volta num avião particular? Tá bom, tá bom. Guarda para os discursos. Ah, um telescópio. Olhando para as árvores, olhando para as nuvens... Mano, eu não vou olhar essa porra não, velho. Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana. Ó a merda, tô falando, ó. Tá bem. Deixa eu ver. Mano, eu vou olhar com... Ah, filha da puta, mano. Cusão, cara. Mas eu achei alguém na cabana? Não tem ninguém na cabana. Ou aquilo é alguém na cabana? Não vai dar outro susto, né? Não, né? Isso, obrigado, viu? Amém. Tá tomando chá de cogumelo de novo, gata? Só tem a gente aqui. Pode ser. Vamos ver o que tem aqui. Eita, que tem tudo aqui nessa porra. Essa placa aqui diz que tem ursos partos aqui, às vezes. Michael, eu tive uma grande ideia. Qual? Vamos abraçar o urso. Vamos, por favor, vamos. Nossa, que mina bugada, né, velho? Vamos abraçar esse urso, não. É ali para baixo, tem que ir? É. Na moral, que eu estou querendo parar de jogar, já, velho. Daqui a pouco o Pedro Rizos vai lutar, mano. Vai se aposentar. No face to face. Minha mina é doida para ver eu jogando isso aqui, velho. Ó, 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 eu vi você, hein, trouxe. Cuidado, cabeça de polvo. Caralho, velho. Mano. Rato com asas, eu só estava flertando. Não, eu estou puto. Mas eu vou dar uma... Respondendo. Ao chamado do acasalamento. Uau, você é facinho. É, muito amor para dar. Rato com medo. Nossa, engasguei, mano. Vai se fuder. Eu não estava com nada, velho. Atualização de status. Vamos ver o que melhorou. Ou não. Romântico. Estou quase explodindo ali, hein, velho. Tem um filho agora, de tão vermelho que está o slogan. Não vai ser só isso, cara. Ah, que droga, Josh. Não podia, pelo menos, ter limpado o caminho antes de mandar a gente para cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio. Tem alguma ideia melhor? Para trás, pessimildo. Ah, uuuh, exibida. Ô, Mike, tem alguma coisa no seu rosto? Acabou? Ah, que Joselita da porra, velho. Ok, ok. Se é assim que você quer... Ai, caralho. Morreu. Jess? E agora? Ai, velho. Oh, velho. Não, cara. Já quer, né, velho? Eu gosto dessa mina. Eu acho ela gente burra, velho. Essa é a nerdinha lá, velho. O Mike, por mim, poderia morrer. É um filho da puta, né? Ok, Josh. Vamos ver se sabe como ligar a água quente no seu grande chalé chique. Galera, na moral, eu vou parar por aqui, porque eu acho que vai entrar em alguma outra parte lá que o bicho vai pegar, hein, velho. Não sei, mano. Porque tá na parte da Jessica lá. A Jessica sumiu, né? Junto com o Mike. E agora eu tenho que ligar a porra do bagulho pra poder... Nossa, velho. Agora eu tenho que ligar a porra do bagulho pra poder deixar a água quente pra poder tomar uma ducha aqui, né? Porque senão é osso, né? Então eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte. Já tô no cagaço da porra. Quase morri com o meu próprio ar, tá ligado? Tipo, caralho, velho. A pomba do cacete, né, velho? Fora o... Nossa, velho. Eu não vou falar nada, cara. Esse jogo, só pra avisar, esse jogo é exclusivo do PS4, tá? Não tem mais pra nenhuma plataforma. É muito bacana. Espero que vocês estejam gostando aí do Detonado, né? Essa aqui é a parte 4. A quarta parte, né? Se vocês quiserem assistir os outros vídeos, cliquem aí na playlist de Untune Down pra vocês assistirem desde o começo aí, né? Se você tá chegando agora. Não esqueçam de se inscrever aí no canal. Dá um follow no Twitter. Dá um follow na stream, né? E não esqueçam de comentar e compartilhar, porque nos ajuda bastante com a divulgação do canal, né? Nós estamos crescendo aí, graças a vocês. Eu fico meio... Eu fico feliz e fico triste, né? Porque eu não ter tempo pra poder gravar é um sinal que eu tô fazendo alguns... Tô tendo alguns outros afazeres que estão me dando uma renda aí, né, cara? Infelizmente, eu não sobrevivo do canal. Ele não me dá nada de benefício, de grana. Eu só, na verdade, gasto tempo com ele. Mas eu gasto tempo que eu gosto de fazer. Até comentei aí com um camarada meu aí que, mano, o dia que eu começar a gravar por obrigação, o canal vai ficar tipo uma bosta, tá ligado? Então eu gravo quando eu tô com vontade, né? Não tem como eu pegar mais e fazer tipo segunda, quarta e sexta, né? Porque às vezes eu já tentei gravar por obrigação e os game players não... Mano, não seguem assim, tipo bonitinho, tipo liso, tá ligado? Você vê que alguma coisa tá faltando lá, né? Então eu prefiro gravar quando eu estou com vontade, né? Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, curta a favorita. Vamos colocar uma mensaginha aí. Vamos compartilhar que isso nos ajuda bastante, né? Então é isso aí. Um abraço e falow! Um abraço e falow!